Eu sou Adriana Pivato, sou psicóloga, terapeuta de casais e coach. Eu gostaria de falar de algo muito importante que aconteceu na minha vida, que foi o curso Efeito Alvo. Isso contribuiu muito para o meu crescimento. Todos os exercícios foram importantíssimos. Teve um que acabou sendo um divisor de águas, foi me dar conta do que realmente me bloqueava. Quando eu estava em grupos onde eu acreditava que eu dominava o conteúdo, eu não me bloqueava. Quando eu estava de plateias onde eu acreditava que existiam pessoas que tinham um conhecimento bem maior do que o meu, eu simplesmente bloqueava e dava um branco danado. Através das aulas, eu consegui mobilizar a minha emoção de maneira gradativa e ela tem feito grandes mudanças na minha vida.